Ah, conhecem Dona Rosinha. Para conseguir contar a triste história de Dona Rosinha, fui até o centro de São Paulo mais de dez vezes. O seu nome não é esse de verdade, né? Olga de Sousa. Oi? Olga de Sousa. E como que a senhora escolheu esse outro nome? É, depois que eu comecei a frequentar essa vida. As colegas que me puseram esse apelido. A Dona Rosinha fez o primeiro programa em 1953. A senhora começou a trabalhar com quantos anos? Com 17 anos. 17. E hoje a senhora está com quanto? Estou com, vou fazer 74 de setembro. A senhora não pode andar muito rápido, né? Não, que dá falta de ar. Tinha os bancos, eu ficava sentada nos bancos. Quando a polícia vinha, a gente corria, tomava os bancos, ia embora, fugia. A senhora já teve algum outro emprego? Tive. Era firme de limpeza, faxina. Sei. Mas nessa época a senhora parou de trabalhar na rua? Parei. Mas Dona Rosinha voltou para as ruas e procura clientes até hoje. Nesse ponto da Praça da Sé, a senhora está há quantos anos? 15 anos. 15? 15. E como que a senhora faz para encontrar um cliente? Eu fico separada. Quando vejo que tem muita mulher perto de mim, eu dou uma volta, eu sento, eu fico olhando as vitrines disfarçadamente, aí eu consigo. Por exemplo, o homem chega e me cumprimenta, me cumprimenta e depois pergunto o que eu faço. Eu falo, eu trabalho, mas nas horas vagas eu faço alguma coisa essa. Então eles perguntam o que é, aí eu explico, que é pro grano. Mas por que você vai? Porque você gosta? Não, porque eu preciso. Então vamos lá, vou para te ajudar. E é assim. Quando cobra, quanto que é? 30. 30? 30. Fora o quarto. O quarto é 10. Quer dizer, que tinha um 40. Lá embaixo do outro, é legal. Lá embaixo do outro, é legal. A senhora conseguiu cliente hoje, então? Consegui. Depois de nos contar sua vida, ela nos pegou até o barraco onde mora, numa favela da Zona Norte. Ela mora uma hora e meia de um ônibus da Praça da Sé. Não quer mostrar a fachada da casa, tem vergonha dos vizinhos. Ela mora uma hora e meia de um ônibus da Praça 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 da Praça. Posso ver? Cadê a foto? Essa aqui, ó. Embaixo. Ah, você é filho? É. Agora ele tá? Tá na casa dos meus segundos. É esse menino aqui? É. Quando anos ele tem? Agora ele tá com 10, sete. Deixa eu ver se tá aqui. A memória dela às vezes falha. Sou mingando, ela tá aqui no chão. Essa? Essa aí eu quando eu era mais nova, porque eu tinha 30 anos. A senhora já tá quase 60 anos na rua, né? É, mais ou menos. É, mais ou menos. Por que que a senhora continua? Continua porque eu não sou aposentada ainda. Eu me aposentando, vou sair disso. A senhora não gosta? Não gosto, não. Não? Não. Por que não? Porque eu não gosto. Não é vida pra gente. Vamos ser humano. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto.